Olá pessoal, estamos de volta aqui na série de vídeo aqui sobre a habilitação no formato PCD e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a diferença aí da banca de exame aí aonde existe as possibilidades de você ter o seu processo aí cancelado definitivo cancelado provisório ou até mesmo aprovado lembrando que isso vai sempre ocorrer na fase que você estiver no final do seu processo PCD o formato da habilitação PCD nós sabemos que ela pode partir com a pessoa de primeira habilitação já começar direto no formato do PCD acompanhando o passo a passo aqui nos vídeos anteriores ou até mesmo se você já é habilitado e você percebeu que está com alguma patologia e resolveu ingressar nessa modificação, chamamos aí de alteração da CNH para PCD, tá bom? Então vamos lá, para a parte prática aí, aonde você tem que passar por esse médico final que é o terceiro médico partindo do princípio que você passou pelo primeiro seu especialista, o médico DETRAN e agora o terceiro médico que está a um passo de você ir na fase final que é realizar o teste de direção ao veicular lembrando que só vai para esse teste de direção ao veicular após ser aprovado nessa banca de exame então vamos partir do princípio que você foi lá no exame médico e ao entrar na sala do médico, ele fez uma análise lá você apresentou o seu RENACHE, você apresentou o seu relatório médico os seus laudos complementares e nesse, ao observar você e seus exames o médico percebe que ele está com algumas dúvidas e ele tende a necessidade de exigir de você alguns exames complementares para poder potencializar o seu relatório médico então se ele chegou nesse estágio, ele vai fazer o que? no seu próprio RENACHE, no seu exame médico ele vai bater um carimbo chamado cancelamento provisório então quando gera um cancelamento provisório você já fica um pouco chateado porque por regra você queria ser aprovado o correto, né? então se ele te reprovou, porque tem um motivo específico e este cenário atual deu porque ele sentiu necessidade de alguns exames complementares então ele vai bater um carimbo cancelado provisório você vai ter que retornar aí na autoescola ok? neste exato momento vai ser gerado falta para o seu exame falta e você vai ficar aguardando o que? fazer novos exames a partir do momento que você realizar novos exames aí sim você retorna na autoescola para que ela possa marcar de novo o seu exame prático de eleição veicular esse é o primeiro cenário caso você venha a ser reprovado, cancelado provisório aí as pessoas perguntam quanto tempo eu tenho, paizinho, para que eu possa estar fazendo esse novo exame? quando se fala de tempo, vamos abrir um parênteses aqui toda vez que você inicia a abertura de um RENACHE que é o Registro Nacional de Candidato à Habilitação que é onde tem o seu exame médico lá a partir do momento que você abre esse RENACHE você realiza o seu exame médico na sequência a data, fique muito atento que a data do seu exame médico a partir desta data, você tem um ano, doze meses para estar concluindo o seu processo então quando falamos de prazo, fique atento nesses doze meses da data do seu exame médico então ali você tem esse período para estar fazendo novos exames lembrando, doze meses para concluir o seu processo então vamos lá, demos o primeiro cenário cancelado provisório vamos imaginar agora que você fez um novo exame complementar trouxe para a autoescola ela verificou, fez o processo administrativo solicitou ao DETRAN um novo exame prático você chega no dia da prova você vai passar novamente por um médico pode ser o mesmo ou pode ser outro médico não vem ao caso agora, não tem necessidade de ser nem o mesmo médico e diante desse médico, ele vai fazer uma nova triagem sua verificar os seus relatórios, os seus laudos a planilha médica verificar esses exames complementares que você já havia feito ele analisou ele pode caminhar, te pedir novos exames um direito ele tem ou ele pode também colocar uma aprovada e permitir que você vá para a próxima fase então, a partir do princípio, que ele aprovou agora e você vai para a próxima fase qual que é a próxima fase? você vai colocar em prática agora o que você aprendeu nas aulas práticas que você realizou antes de marcar o seu exame então, esse é o cancelado provisório você foi lá, fez novos exames voltou e remarcou sua prova beleza aí? então, vamos lá agora, vamos falar sobre o cancelamento definitivo definitivo, ok? então, quando falamos do cancelamento definitivo nós temos que levar em consideração isso acontece sempre no terceiro médico de novo, você passou pela parte inicial fez as aulas chegou no dia da prova o médico, o primeiro anterior ele deu um cancelamento provisório mas vamos supor agora que ele dá um cancelamento definitivo vamos supor, por algum motivo você levou um relatório sem muita explicação o médico colocou uma restrição específica e esse médico agora foi lá e analisou e falou, olhando isso aqui em tese, você não tem direito isso é, palavras do médico quando ele coloca lá você não tem direito ele vai bater um carimbo aí na sua planilha cancelado definitivo então, olha só o suspense que vai gerar aí então, a partir do momento que ele bateu esse carimbo cancelado definitivo eu perdi as minhas possibilidades para dar continuidade à habilitação? sim ou não? depende eu vou partir do princípio que por se tratar de cidadão e foi uma decisão do médico daquele médico todo cidadão que ele se sentir que não concorda com algo ele tem liberdade de solicitar uma junta médica um recurso junto ao DETRAN é um direito que ele tem lembra que no anterior deu o cancelado provisório solicitou novos exames voltou fez novos exames voltou e continuou o processo dele? dessa questão aqui é a mesma coisa uma vez cancelado definitivo você nessa hora não consegue dar continuidade ao processo retorna para a autoescola e com essa informação o que você tem que fazer? você tem que entrar em contato com o DETRAN por meio de um e-mail específico se possível vamos deixar até aqui na descrição tá ok? e você vai solicitar o que? uma junta médica é como se fosse um recurso eu fulano de tal tive meu exame marcado podia tal porém o médico específico tal, tal, tal me cancelou o definitivo solicito uma nova junta médica é um direito que você tem manda um e-mail e aguarda que o DETRAN vai te notificar quando ele notificar preste bastante atenção nessa parte quando ele te notificar por e-mail com certeza ele vai marcar um dia e vai marcar um horário para que você possa comparecer numa clínica credenciada pelo DETRAN aonde nesta clínica vai ter três médicos específicos onde você vai ter que pagar três exames médicos por que você tem que recolher esse exame? porque é você que está solicitando essa junta médica por que você está solicitando? porque você não concorda com a resposta que ele te deu anteriormente que foi o cancelado definitivo por você não concordar você tem direito de solicitar um recurso esse recurso é chamado de junta médica então nesse dia e horário você comparece à clínica médica realiza os três exames lembrando que vai ter que recolher os três exames vai ter que fazer o pagamento dos três exames e diante dos três resultados vamos caminhar por uma decisão unânime ou parcial mas quero acreditar que por ser três a maioria vai vencer se a maioria dois ou mais concordar que você realmente está inapto você não tem direito então ele concordou com o resultado do seu exame do detrato então ele está dizendo a você você não tem direito se for nesse formato eu perdi minha esperança? não se o médico negou a junta médica negou e você acredita que você tem o seu direito eu recomendo que você busque seus direitos por meio de entrar no lado jurídico para tentar reivindicar e mostrar que você está certo existe outra possibilidade também reconhecer que realmente não tem direito e cancelar o seu renashe e voltar com a sua CNH normal esse é um caminho ok? agora vamos supor vamos imaginar que você vamos supor teve o seu cancelamento definitivo a junta médica te negou quando você retorna para a autoescola com essa informação negada você tem duas opções vamos lá ou você aceita essa solução recomendamos que dá baixa no Renache e siga a vida normal ou você entre com medidas judiciais para tentar reivindicar o seu direito essas duas opiniões as opções que você tem e aí cabe você ver o que é melhor para você tá bom? agora vamos caminhar pelo sentido que você foi lá na junta médica dois ou mais consideraram que você está apto você realmente tem direito com esse documento na sua mão você volta para a autoescola apresenta para o atendente para que possa remarcar o seu exame novamente junto ao DETRAN ok? apresentando o resultado da junta médica uma vez que está dizendo que você foi aprovado na junta quando a escola marcar o seu exame você vai chegar no DETRAN vai passar novamente lá pelo médico e lá ele vai perceber no seu RENACH e também o resultado da junta médica então quer dizer que a junta médica está dizendo que você foi aprovado então com esse resultado aprovado um médico que estiver lá não tem muito o que fazer a não ser colocar um A aprovado e permitir que você dê continuidade ao seu processo aí ele já não tem como optar nem A nem B e sim apenas concordar com o que a junta médica colocou na sua aprovação uma vez que você passou pelo médico agora você vai lá para a fase final que é realizar o seu teste de direção veicular sendo aprovado aguardar o prazo da emissão da sua CNH ok? ficou dúvida aí? deixa aqui nos comentários falamos para você do cancelamento provisório cancelamento definitivo e também do primeiro aprovação que permite você ir para a próxima fase e aí está gostando do vídeo? deixa aqui os comentários da gente aguardo vocês no próximo vídeo para estar falando das possibilidades que pode acontecer na prova prática direção veicular aguardo vocês lá no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí